Aplausos 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 Uma beleza sem par De rosto não sei o que diga E a forma de perfeição Em resumo a rapariga Era mesmo um bom beijão Lá isso era, ora se era Ora eu falava cá de baixo Para um primeiro andar E se aquele rosto tão formoso, tão belo Conversava nos Itálias, etc, etc e tal E quando voltava para casa Vinha pensar nela E lembrava-me de quantos dias Só eu contando as tábuas de terra Mas era uma vida embutida Não tinha outro remédio Que não pegar minha amável flauta E começar a tocar E agora eu falava-me de quantos dias E agora eu falava-me de quantos dias